Irmãos, é uma alegria sem igual estar aqui. Eu sei que tem muitos nos visitando, alguns vieram pouquíssimas vezes no culto dos homens, então eu vou fazer um breve comentário sobre a nossa trajetória, desde pelo menos do ano passado. Vou apresentar primeiro uma nova versão do Rafael, a versão meio... Não tem saída, né? Uma hora... Eu ainda estou em estado de negação, mas uma hora eu vou ter que usar isso full time. Mas olha como eu era cego e agora enxergo. Glória a Jesus por isso. Uma nova versão, e eu estou muito grato a Deus por estar aqui. Vou fazer um breve resumo de como foi 2019. Em 2019, Deus tocou profundo no meu coração de nós prestarmos culto ao Senhor de forma periódica, sistemática, porque nós, homens, precisamos nos conectar. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos ter regularidade em prestar culto ao Senhor, em comungarmos e também confessarmos a fé. Irmãos, às vezes a gente está em comunhão no churrasco, você pensa que não, mas está tendo cura. Porque um bate-papo ali, a gente... Desopila, como fala por aí. Mas nesse momento você fala, rapaz, está passando por um negócio, e aí uma hora por outro. Ou nem hora, só em você falar, meu irmão. Ali tem cura. Porque eles estão os santos de Deus, os separados do Senhor. Todos nós aqui temos seus desafios, inclusive eu. não se enganem com isso. E os desafios são pequenos, não. O negócio é estreito. Mas são para todos nós. E nesse momento há um renovo, dá uma caminhada. E o homem natural não é assim. Você pode ver que as mulheres, quando vão no banheiro, vão juntinhas. Aliás, geralmente não vão sozinhas. O homem quer parar de falar com o homem, vai com o teu banheiro. Passou da porta. Isso, pensa só. É uma natureza do homem, tranquilo. A gente não vai trabalhar se a gente ficar batendo papo no banheiro. Não é esse o propósito. Mas é o homem natural. Isso é normal. Agora, pensa o homem com problema. O homem com problema naturalmente se isola. Fica quietinho, isolado, na dele, não fala com ninguém e morre. Morre no sentido espiritual. Morre, talvez, que uma palavra boa poderia salvar o emprego dele, a família dele. Ou ele está à beira do abismo. E aí ele está ali batalhando e sozinho afunda. Por isso que é bom a gente estar aqui junto. Por isso que é bom nós estarmos juntos. Então começamos os cultos semanais. E quem foi para o retiro sabe. Dispenso comentários. Foi cura. Foi momento profético. Foi libertação. Almas se renderam ao Senhor. Tivemos nosso churrasco. Começamos o culto com pouquíssimas pessoas. E finalizamos o último culto do ano lotado. Não cabia gente. E a glória de Deus se manifestou ali. Há um mover novo nesse momento. Há uma nova etapa. Há uma expectativa nova das coisas acontecerem. E 2020, realmente, eu estou com uma expectativa muito grande. E uma delas está aqui. Olha só o que Deus separou para a gente. Deus preparou esse espaço para que nós, homens, pudéssemos voltar ao seu modelo original. Aquilo que Deus nos projetou. Nós, irmãos, honestamente, estamos muito desfigurados o que é ser homem. Eu digo nós porque primeiro eu me incluo. Segundo, eu incluo o mundo, sim, porque nós nos incluímos nesse mundo. Nós somos peregrinos enquanto aqui, mas nós estamos por aqui. E, às vezes, aprendemos coisas erradas. Aprendemos a construção de um modelo de homem social e não um homem espiritual. Eu tive esse conflito. Eu volto a fazer esse breve resumo com os irmãos. Eu sou crente daqui a alguns dias, já há 22 anos. e, passados lá uns 10 anos, eu tive um conflito que eu falei assim, eu fui homem. Meu pai me ensinou a ser homem de caráter, de princípio, de ética, de ser respeitado perante a sociedade. Mas meu pai não era crente. E eu fiquei em conflito. Eu falei, não entendi o que é ser homem segundo Deus. Meu pai já está com o Senhor porque ele mudou a vida dele também. Mas, naquela época, não. E aí, eu entrei em conflito. Eu fui buscar literatura e você vê que a construção do modelo do homem é intencional. Eu fui procurar. Falei, vamos ler. Eu gosto de ler. Vamos ler sobre o que é ser homem segundo o caráter de Deus. A Bíblia está aqui. Faz alguma literatura e tinha. O poder do marido que ora. Bom, não era marido. O poder do pai que ora. Opa! Falei, cara, eu só sou homem. Agora, para a mulher tinha. Da esposa que ora, da mãe que ora, da mulher que ora, da avó que ora, da vizinha que ora, da irmã que ora. Ou seja, a mulher sempre foi voltada da construção de ser uma mulher de oração. E os homens foram desconstruídos dessa função. Não tinha o poder do homem que ora. Eu acredito que hoje tem um livro sobre isso. Aliás, literatura para homem era muito complexa e muito difícil na época. Graças a Deus, muito do meu caráter foi forjado nos cursos de homens da Universidade da Família. Isso tem mais de uma década. E que cursos maravilhosos. Que palavras que eu guardei foram meus livros de cabeceira. E eu comecei em um estágio de desconstrução. Eu comecei a ver essa análise e entender que até no nosso meio, na nossa comunidade da fé, não tinha um modelo do homem espiritual. Era um homem operacional. As igrejas tinham algum modelo tipo vamos catalogar o que os homens fazem para poder ser útil para o reino. Legal, ok, também gosto. Mas vai em reunião de oração, cadê os homens? Como o pastor Felipe fala, cadê os homens de coque? As mulheres de coque tem um monte. Cadê os homens de coque? Cadê os homens de oração? Não tem. Eu quero dizer para vocês, homens, que agora, regularmente, todo domingo, nós homens estamos nos reunindo na sala de oração para orar no culto da manhã e da noite. Porque nessa igreja, e vamos expandir isso para o mundo, os homens oram. Os homens são espirituais. Buscamos a face de Deus. Os homens não são operacionais. É bem claro que na construção do homem em Gênesis, de forma resumida, Deus criou o homem e deu uma ordem para ele. Por favor, seja o gestor da minha criação. Porque ele falou a grosso modo isso. Olha só, faça a gestão daquilo que eu criei. E o homem tem esse papel operacional, trabalhar, cuidar e manter. Ok, mas o homem que busca Deus, os grandes avivamentos ocorreram com homens que oravam, que o homem que buscavam na palavra de Deus, homens que buscavam na palavra de Deus e oravam e grandes avivamentos ocorreram pela história da igreja. E eu creio que esse ano haverá um avivamento aqui. Não sei quantos homens tem aqui, mas nós representamos mais de seis mil homens dessa igreja e representamos o homem da sociedade em que vivemos. Existe um peso espiritual sobre isso, sobre o meu ombro, sobre o de vocês também. Nós somos responsáveis por isso, porque nós devemos fazer isso. essas cadeiras vazias têm algumas, glória a Deus, não muitas. Glória a Deus, é responsabilidade de você, sua, também convidar um homem. Então o homem foi sendo desfigurado e em alguns insights eu tive nessa caminhada. Por exemplo, eu já falei para alguns homens, eu sei que tem muitos visitantes aqui, há mais de dez anos eu fiz uma cirurgia plástica com a equipe do Pitangui e ele deu uma entrevista e aí perguntaram para ele, por que os homens estão procurando cirurgia estética? E ele foi perfeito. É simples, o homem perdeu sua identidade. Mas na lata da repórter, coisa linda, eu falei, uau, perfeito. Que colocação, o homem não sabe mais o que ele é e ele procura ser aceito. E ele procura se adaptar a um modelo que está agora. E realmente, muita coisa no meio social, o homem foi se desfigurando do seu papel original. Essa mesma pergunta eu já vi recentemente em uma reportagem. É não, porque os homens agora se cuidam mais, é evidente, o homem deve se cuidar. Não é isso que o Pitangui falou. Ele falou, como me perdeu a sua identidade. A identidade. E aí você vê nos noticiários do dia a dia, eu digo de ontem, só na televisão, uma menina, uma menina, um bebê de 13 dias morreu estuprada pelo pai. 13 dias. Uma mãe deixou uma criança de 3 anos. Isso fere meu coração, chega a me doer aqui. Trancada em casa e foi para uma festa. A criança morreu de fome. E há indícios que ela estava com tanta fome que ela tentou comer detergente. Você fala assim, mas é mulher, ela fez sozinha, filho, né? Não tem um homem que se desconstruiu do seu modelo original, da concepção sexual, da construção de um casamento para ser um pai presente ali. Não, ela fez sozinha, né? Claro que não. Papel do homem. Papel do homem. O homem está em estado de negação. E o que sobra para o homem? Sobra força. Todos os dias a gente vê que alguém não soube lidar com o fim do relacionamento e matou, agrediu, queimou, espancou. Teve um episódio recente. Aqui próximo da nossa vizinhança, um homem, na véspera de um casamento, mandou uma mensagem. Um homem escrevendo assim, ah, minha família não está muito de acordo. Cancelou no casamento e a menina se jogou. Eu espero em Deus que ele venha aqui para um culto um dia desses. É uma pena que ela nunca vai poder fazer isso. É aquela natureza do homem pecaminosa, do pecado adâmico, da queda do homem. Ah, moleque, tu me desce, a culpa é do outro. Ah, a família não aceita. O fulano, a culpa é do outro. A culpa é do Vaticano, do socialismo, do Bolsonaro, do vizinho, da célula, sempre impondo a culpa a alguém. Mas nós que estamos aqui hoje, vocês que foram tocados por Deus, selecionados pelo Espírito Santo de Deus para estar aqui hoje, entenderam que nós precisamos nos aperfeiçoar para entender o que é a perfeita varolimidade, aquela construção do modelo do homem que Deus fala na palavra de Deus. só que assim como eu, muitos de nós chegamos tristes, talvez achando, porque quando a gente decide por Deus, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, e ele já começa, olha, tarde demais, você não dá certo, você foi um projeto que não deu certo, você já perdeu a família, você já perdeu o filho, vai perder outros? Você é assim mesmo, você não consegue se controlar, quantas pessoas vêm para a igreja, quantos homens vêm para a igreja, que conhecem a mensagem da cruz, entende que o nosso Senhor é o único suficiente salvador, que é salvo mediante a essa fé, mas o coração está totalmente mutilado com esse pensamento que fica destruindo a mentalidade dele, não, eu já fiz tanta besteira, eu já fiz tanta coisa errada, aí você vê pessoas que nasceram no lar evangélico, que viveram a vida em comunhão com Deus, que nunca se desviou dos caminhos e fala assim, poxa, isso é para ele, não é para mim, eu já cometi tantos erros, eu já cometi tantas depravações, e aí o coração está triste, e acaba tropeçando de novo, porque fala assim, está vendo, eu não consigo mesmo, e o diabo, e a gente fica pensando assim, poxa, eu devia ter pego isso no começo, poxa, que pena, com o coração triste, com o coração arrependido, porque o inimigo ainda continua atuando, e ele trabalha noite e dia, ele, a todo tempo ele tenta nos engolir, ele tenta nos desviar do nosso modelo original, eu quero compartilhar para vocês uma história de um homem, um homem extremamente inteligente, com potencial intelectual grande, com caráter firme, porque ele tinha credibilidade, um homem que era um tremendo religioso também, porque acabou, por conta da sua criação, da sua instrução, um homem poderoso, mas que fez muito mal a muita gente, mas quando Deus tocou, ele não ficou focado naquilo que Deus fica, o diabo fica sugestionando, ele ficou focado no propósito que Deus criou para a vida dele, irmãos, vocês têm um propósito claro e definido por Deus, talvez não tenha essa clareza nesse momento, mas você pode ter certeza que Deus tem um propósito e ele há de se cumprir para que o nome dele seja engrandecido, eu quero compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu vou ler sobre um camarada chamado Saulo, ele era um cara bravo, pelo pouco que se lê no começo vocês vão entender, Atos 9, eu vou ler só até o verso eita, vou ler até o 31, não, eu vou poupar, Atos 9, eu vou ler até o 20, Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres os conduzissem presos a Jerusalém, mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandece vinda do céu, o cercou e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues? Mas levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que precisa fazer. Os homens que viajavam com ele ouviram tua voz, caíram imudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma, então, guiado pela mão, foi conduzir a Damasco. E ficou três dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe disse numa visão, Ananias? Ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada à direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora, orando. Ele viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Anani respondeu, Senhor, eu ouvi muito acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos de Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis israelitas, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e empodou-lhe as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Logo caíram os olhos, algo como umas escamas, ele recuperou a visão, então levantou-se e foi batizado e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas dizendo ele ser filho de Deus. Senhor Deus, só essa palavra já basta, Pai, porque o seu Espírito Santo já está se manifestando aqui nesse lugar, mas que o Senhor nos declareza aquilo que o Senhor quer ministrar aqui nessa noite. seja o Senhor o ministro, em nome de Jesus. Amados, pensa num homem que respira a morte. Ó. A gente respira a vida. Ele, o oxigênio dele era a morte. Era tanta morte que até um discípulo de Deus que não teve dúvidas quando foi chamado por Deus. Quando Deus chamou a Ananisa ele falou assim, sim senhor, sou eu. Ele falou assim, vai naquele cara ali. Ele falou, Deus, és tu mesmo? Não é Satanás falando comigo não pôr morrendo na mão daquele cara? Ele questionou, ele falou que era inimigo? Não, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que era Deus falando. Mesmo assim, ele falou, meu irmão, ô Jeová, é para eu procurar ele, o Saulo? Ele era um camarada extremamente instruído. Isso mostra que falta de instrução não é justificativo para você ser ferramenta do inimigo. Pessoas pouco letradas, muito letradas, todas são ferramentas úteis para o reino de Deus. Todos vocês são instrumentos escolhidos por Deus assim como o Saulo foi. A gente pode ficar um pouco assustado porque ele tinha uma autoridade tremenda, ele tinha uma, ele tinha mandado uns e-mails lá para os principais e já tinha autorizado. Esse negócio de prender, irmão, era balela, era uma justificativa para matar mesmo. Era de morte, ele queria tentar prender e matar. Era simples assim. E ele também, ele era discípulo de um grande rabino chamado Gamalier, ou seja, ele era um camarada prateleira altíssima da religião daquela época. Um homem instruído, bem capacitado, mas só pensava em morte. Deus me tocou o coração para falar essa mensagem para nós aqui hoje, porque como eu disse na introdução, muitos de nós viemos aqui, mas já viemos com ares de morte. Viemos com vontade ainda dos prazeres do mundo. Ares de morte, meu irmão, cheiro de bebedice, sentado a roda de amigo, aquele cheiro fétido. Ares de morte, algumas pessoas já mataram alguém ou não, só quem sabe, é Deus. Ares de morte, sexo que não foi feito da maneira que Deus projetou para que se fosse feito. Morte na família, morte da sua paz, tantas mortes, aquelas boates em que literalmente cheiros de morte, porque voltar para a sua casa é uma loteria. Aquele espírito de briga que às vezes tem muitos dos homens. Conheço um grande pastor que fiz seminário com ele, ele era policial, que ele pegava o ônibus todo fim do dia, só para alguém tentar saltar e ele matar. Só. ele só ia para casa depois de sentir esse cheiro de sangue. E Deus, num momento incrível, transformou a vida dele. Ele já é pastor de ovelhas, coisa linda, coisa maravilhosa. Ares de morte, irmão. Quantos ares de morte nós temos respirado? É surpreendente quando a gente fala de Saulo, mas e os nossos? Será que ainda estamos andando em ambientes onde temos ares de morte? Seria um bom momento para que a gente pudesse refletir? Às vezes a gente senta em rodas de amigos que a gente fica escarnecendo, isso não agrada a Deus. Ares de morte, morte de princípios, de valores, de palavra. Quantos ares de morte nós precisamos viver e experimentar até o dia que Deus te derrube? Será que já não basta? Será que não cansa? Será que nessa caminhada nós vamos continuar ainda respirando ares de morte em cima desse mesmo modelo e de forma cíclica se levantando, buscando a Deus pelo menos uma solução pontual. Não, eu nasci assim, eu vivi assim e vou cair assim de novo mais um dia de morte. Esse é o primeiro ponto que a gente pode lembrar e pode começar. A gente vê na prática, mas no ambiente virtual, ares de morte, pega seu WhatsApp, tem vida? Você deixa ele tranquilo na sua casa, sua esposa? Será que os vídeos que tem ali divulgam coisas de Deus? Será que está faltando você começar 20-20 bloqueando alguns números, saindo de alguns grupos? Aquelas redes sociais que ainda te tentam, aquela pessoa que você segue, tantos lugares que estão sutilmente com aroma de morte sugerindo a você, vem pra cá, volta pra cá, cuidado, irmão. Cuidado porque duas forças exercem um poder absurdo no homem. Primeiro, a nossa própria natureza, nossa natureza pecaminosa, nós somos inclinados pra isso. Tendo o coração regenerado em Cristo, não faz que a nossa carne seja santificada, a nossa carne tem que ser crucificada, porque a santa não vai ser. Ela é caída, já era. Dá lugar pra ela, pra você ver o que acontece. O que que está faltando pra que a gente possa tirar esse aroma de morte das nossas vidas, daquela tentaçãozinha? O segundo ponto é a queda. Irmão, Deus derruba às vezes. Na verdade, Deus derruba muitas vezes. Às vezes, a gente cai na lona e fala, olha, o inimigo, não. Nós somos, possivelmente, consequência das nossas ações. E Deus, queridos irmãos, Ele não muda o seu nível de qualidade pra atender a sua necessidade. O nível de qualidade dEle não vai se adequar ao seu. Quem é Deus aqui é Ele. Nós, que devemos buscarmos ser santos, ser separados. Isso faz toda a diferença, porque mesmo sendo novo em Cristo, mesmo sendo nova criatura, mesmo tendo um coração regenerado, nós ainda tentamos ajustar dogmas, modelos que aprendemos, como eu falei, na cultura que nós temos de homem que não é o modelo original de Deus. Já parou pra pensar que, às vezes, uma queda é pra te desconstruir dos seus valores que possivelmente estão errados? Eu não tô aqui falando questões de comportamentais, meu irmão, longe de mim pregar comportamento, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado é a justiça do juízo. A gente fala sobre graça. Eu tô aqui pra ser um facilitador de Deus, pra que a gente busque graça nele, pra que a gente busque plenitude em Cristo. Eu não vou falar o que deve fazer e o que não. Quem prega graça não precisa falar sobre o comportamento. Não há essa necessidade. Mas Deus aqui derrubou Saulo. Ele era um grande religioso. Talvez a gente ainda seja um grande religioso, mas se sente impotente diante do modelo que nós temos hoje de sociedade. Hoje muitos homens subjulgam as mulheres porque se sentem impotentes de ser autoridade no lar. Irmãos, você tem um papel tão nobre, tão maravilhoso. O cabeça da igreja é Cristo. E o cabeça do lar somos nós. Olha que coisa incrível. Nós temos um cargo semelhante a Jesus no nosso lar. E desde quando Jesus oprimiu, defraudou uma mulher ou um filho para que a sua autoridade seja mantida. Homem não precisa disso. Não há essa necessidade. De repente, há necessidade de reajustar valores porque foi aprendido por observação e está sendo reproduzido. Talvez simples assim. Já parou para fazer uma inferência e falar assim, o que eu preciso desconstruir do que eu aprendi no passado para que eu possa ser reconstruído em Cristo. Não, porque eu sou assim. Você era assim. O nascer de novo é na sua completude. O nascer de novo para aqueles que já são batizados em Cristo é pegar como um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido sabe o que comer, sabe falar, sabe se vestir, sabe se quer se trocar. O novo convertido em Cristo é uma nova criatura que tudo foi deixado para trás. Aprender novos valores, novos comportamentos, novos princípios e aqueles que ainda não são. Vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas Deus derrubou Saulo com toda a sua religião. Ele conhecia a palavra, mas ele não sabia que era aquele que o criou. Porque foi Jesus que o derrubou. No momento em que ele derrubou, ele já, você pode ver na sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia e ver. Quando ele falou Senhor, era com S maiúscula, ele já reconhecia a santidade de quem o derrubou. Não há quem chegue perto de Cristo que não tenha uma vida transformada e não reconheça que ele é Deus. Nem mesmo aqueles que perseguiam os que são como era Saulo. Agora, irmãos, muitos de nós viemos para cá. Eu falo um pouco disso porque no culto dos homens muitos homens vieram com a vida bem machucada. Já abracei muitos homens aqui que vieram com esse sentimento de impotência em relação ao que fazer porque acabou. Acabou algumas coisas. Seja casamento, seja trabalho, seja a paz no lar, seja o respeito, relacionamento pai e filho, acabou, acabou, acabou. Então, a gente tem que sempre trazer a memória do que nós éramos para o que nós agora somos. E talvez você vindo para cá hoje venha só para adorá-lo, para se aperfeiçoar como homem de Deus. Mas eu tenho convicção que quando Saulo caiu por terra, ele reconheceu primeiro a santidade de Deus. Segundo, quando ele chamou o Ananias, ele estava orando, um perseguidor estava aclamando. Irmão, como tem homens aqui que já zumbou de crente, vai dizer que não, não tem ninguém aqui que uma vez zumbou de crente, antes de ser crente. Muitos já zumbaram, assim como Saulo. Irmãos, ele não só zumbou, ele possivelmente matou alguns, produziu muito mal, os ares de morte eram ares de morte verdadeiros. E aí começou uma grande obra. Eu estou falando de um homem que talvez tenha um passado também, assim como você também tem. O seu passado não delega o seu presente, nem o seu futuro. Pode ter convicção e certeza disso. Se não nascer de novo, não era nascer de novo. Se não nascer de novo, era continue. O nascer de novo é de fato nascer de novo. é uma desconstrução para uma reconstrução. É partido do zero. Para de olhar para o seu retrovisor como o inimigo manda você ficar olhando. Para de ficar justificando as coisas de hoje graças ao que você foi no passado. Deus tem poder para curar isso. Deus tem poder para transformar isso. Imagine se Saulo, depois de tocado por Deus, apóstolo Paulo, quem ele é, ficasse olhando e se lamentando do mal que ele fez aos cristãos, aos do caminho. se ele ficasse nessas lamentações. Possivelmente, se ele continuasse sozinho como naturalmente todo homem continua, ficaria assim. Mas Deus sabe do que o homem precisa. E Deus chamou o profeta Ananias e falou, vai lá. Deus, o Todo-Poderoso, ele podia fazer o que ele quisesse ali com Saulo. Mas ele chamou um homem, o seu discípulo, para que impusesse as mãos sobre ele. para que orasse pela vida dele. Para que aí sim ele fosse cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o tempo de isolamento em 2020 acabou. Que você tem homens aqui que são Ananias. Nós temos líderes de célula aqui, nós temos homens aqui, nós temos discipuladores aqui, que pode botar a mão, impor a mão na sua cabeça e orar pela sua vida. e as escamas da cegueira espiritual cair por terra. E você vê para que que você foi projetado. Um homem que tinha por hábito defraudar mulheres, hoje honrar e amar a sua esposa. Um homem que era ligado à morte, ser fruto de vida, ser corrente das águas vivas do nosso Espírito Santo de Deus. Um homem agressivo, ser longano, cheio do Espírito Santo. Aqui tem profetas de Deus que pode tocar na sua cabeça e impor as mãos. E sua cegueira sair, você vai parar de olhar para o passado. Assim como Saulo, depois disso, virou apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, nada mais, nada menos, foi quem escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Toda a nossa teologia neotestamentária foi escrita por esse cara, que possivelmente poderia pensar assim, eu já fiz um monte de besteira, não vou dar certo. Ele que escreveu as cartas de como devemos como casal cuidar da esposa. Aquela carta cheia de amor de Corinto, como a igreja deve se amar e de uma igreja tão problemática que ele escreveu cartas tão amorosas ensinando um cara que produziu mal e respirava áreas de morte. Ele que escreveu o Romano, a carta aos Romanos, a nossa teologia praticamente é pautada nela, a carta teológica linda, um camarada que respirava áreas de morte. Ele que discipulou Timóteo, um menino de 13 anos em Atos 16 e preparou para ser um grande pastor. um homem que respirava áreas de morte, que cometeu muitas atrocidades. Um homem que fala de amor e que mesmo num subcárcere, que é o cárcere abaixo do principal, onde passava todo esgoto da cidade, nele, ele estava ali a viver, é Cristo e morrer a lucro, na reta final da sua caminhada, ele estava zeludo pelo seu discípulo Timóteo, escrevendo cartas de ânimo para ele, para que ele não desprezasse o dom que Deus havia depositado sobre a vida dele. Um homem que respirava áreas de morte, como talvez um de nós aqui, ou alguns de nós aqui, fez isso tudo. Mas por quê? porque quando o seu discípulo tocou nele e ele falou irmão, que coisa maravilhosa, Ananias chegou, foi encontrar, em Ponsamon, no verso 17, disse, Saulo, irmão, há dois versículos atrás do texto, ele falou assim, aquele cara que é mata geral, irmão, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e enviou-me para que voltes a enxergais e fiques cheios do Espírito Santo. Uma marca clara do Espírito Santo de Deus na vida de Saulo, agora Paulo, foi no verso 20, logo após, passou a pregar nas sinagogas dizendo, ser ele o filho de Deus. Pregou Jesus. Irmãos, eu quero dizer que você hoje pode precisar muito de Ananias, mas amanhã o Ananias é você. Amanhã é você que está impondo as mãos e falando, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio de Deus, seja transformado pelo amor de Cristo que há na sua vida, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar do passado que Deus já falou que é para jogar no mar do esquecimento, apesar disso tudo, nós somos instrumento de Deus, nós somos ferramentas preciosas para ele, para atingir um propósito que é dele. é amém, 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 amém não Obrigado.